As camarilhas da novela lembram que Guilherme entregou no dia do crime bilhetes a uma nervosa Daniela. Foram três bilhetes, ela chamou, ela entregou ela, ela foi, eu estava na porta. Fiquei meio com vergonha assim, mas eu entrei atrás dela, porque eu senti que ela ficou nervosa. Ela foi, entrou um pouquinho assim, virou o bilhete, olhou, ela já estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Aí abriu a pochete, colocou na pochete, levou um tempinho, disse assim, como que as pessoas podem ser assim, querer levar um caso para outro lado que não pode ser. Ela estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Daniela, falou assim, deixa pra lá. Aí eu não podia insistir. O comportamento dele não era aquele, ele estava indo de um lado para o outro, entendeu? Completamente estranho. Que bilhetinhos foram esses que ele trouxe e ela ficou tão nervosa de tarde, ficou tão apavorada, que desabafou com camareiras nossas, dizendo que não aguentava mais essa situação. Que teria passado esses bilhetes para ela. A situação ele estava fazendo nessa menina que estava tão constrangida. Ela estava meio assustada. Alguma coisa estava, algo estava rolando, entendeu? Ela voltou de novo, quando ela voltou para dentro, ela voltou com os bilhetes na mão, os papiazinhos na mão, os bilhetes. Abriu a pochete, sentou, primeiro ela sentou e falou assim, olha só, Esse menino está levando para o outro lado, que não é, está enganado comigo, entendeu? Aí afrita, mas já estava afrita. Aí sentou no sofá, botou a moça na testa, aí levantou e saiu. E ele, com os bilhetes na pochete, saiu, foi gravar. Quando foi no final da gravação, ele veio três vezes aqui na porta. Acho que ele até queria, achei que ele até queria entrar aqui dentro. Eu falei, olha, Daniela não está aqui. Ela estava, mas eu disse que ele não estava. Aí ele foi embora para lá, nervoso, afrito, afrito. Ele voltou de volta, se plantou aqui, pegou a água, plantou aqui, falou assim, Ah, Daniela não está aí, me falaram que ela veio trocar, eu falei assim, sim, ah, está trocando sim. Você vai esperar ela trocar. A prova testemunhal exerce especial importância num tribunal do júri. No caso Daniela Pérez, a principal testemunha de acusação é o advogado Hugo da Silveira, que passava de carro pelo local onde o corpo da atriz foi abandonado. O advogado garante que havia duas pessoas no carro e uma delas era a Paula Tomás. Outras duas testemunhas arroladas pela acusação são os frentistas do posto Alvorada, que fica a cerca de 300 metros do estúdio onde Daniela gravou sua última cena com o Yasmin. Segundo as testemunhas, as coisas aconteceram mais ou menos desta maneira, como reconstituído pelo programa 24 Horas. Outras duas testemunhas arroladas pela acusação são os frentistas do posto Alvorada, e uma testemunha importante para a acusação é o também frentista Antônio de Moraes, de outro posto de gasolina, que lavou o banco traseiro do carro de Guilherme de Pádua na mesma noite do crime, que estaria sujo de sangue. Todos estes depoimentos serviram para os promotores do caso construírem a tese de acusação. Daniela Pérez foi vítima de uma emboscada. As pessoas prestaram depoimento. O advogado Hugo da Silveira, testemunha de acusação, reconheceu Paula Tomás como uma mulher de rosto redondo, que estava no banco do carona do Santana, parado no lugar onde Daniela Pérez foi encontrada morta. A única testemunha de defesa foi a jornalista Paula Maia. Ela ficou dois dias na cadeia da Polinter, se passando por uma presa, para escrever uma reportagem sobre Paula na cadeia. Diz que, sem saber que estava sendo entrevistada, Paula contou que estava no shopping na hora do crime. À meia-noite começou o debate entre defesa e acusação. Durante três horas, a promotoria tentou convencer os jurados que Paula não permaneceu por oito horas no shopping, como havia afirmado. Depois foi a vez do advogado de defesa, Carlos Eduardo Machado. Ele tentou desqualificar o depoimento do advogado Hugo da Silveira, dizendo que ele não tinha como reconhecer Paula naquela noite. Às nove horas, o juiz José Geraldo Antônio deu a sentença. Fixo a pena base em 19 anos de reclusão. Assim, fixo a pena em 19 anos de reclusão, que reduzo para 18 anos e 6 meses de reclusão, por força da circunstância de ser ela menor de 21 anos de idade, à época do fato, tal como deliberado pelo júri. Está posto na cara desses dois assassinos. Eles podem sair da cadeia, a lei pode ser benevolente, pode ser o que for, mas para a vida inteira eles vão ter esse selo na cara, criminoso. Paula Tomás deixou o fórum e foi levada de volta para a cadeia. Posteriormente, eu fiz em juízo esse reconhecimento. Quando o senhor reconheceu que a ré era aquela mulher que estava naquele carro? Não, evidentemente, quando eu passei a primeira vez, eu não sabia quem era. Eu vi uma mulher de rosto redondo e informei isso à polícia. No meu depoimento, na casa da minha filha, eu disse que tinha visto uma mulher de rosto redondo, mas não sabia quem era, evidentemente. No dia seguinte, eu fui a Prosto de Seguro dormir. Era dia 29, eu dormi em Linhares. E no hotel à noite... Em Linhares? Em Linhares. No hotel à noite... Você estava indo de ônibus? Não, eu estava indo de carro. De carro. Em Linhares, e à noite, estava eu, minha mulher, meus netos, Eu verifiquei que eu tinha um noticiário e passou muito a Daniela. Eu não acompanho novela, então eu não conhecia nem a Daniela. Então, eu verifiquei que não era aquela mulher que eu tinha visto no carro. Como o senhor chegou a identificar a ré como sendo aquela mulher? No jornal, se não me engano, do domingo seguinte, no domingo seguinte, o jornal Globo publicava uma fotografia do casamento... Mas já em Porto de Seguro? Já em Porto de Seguro. Porque isso foi dia 29, eu cheguei em Porto de Seguro dia 30 à tarde. Aí teve dia 31, fim de ano, dia 1º. Só fui ver o jornal no domingo seguinte. Que no domingo seguinte, já em Porto de Seguro, o depoente lendo a reportagem sobre um fato no jornal Globo, é isso que o senhor falou? Então, na primeira página do Globo, eu sei que eu ouvi o Globo, na primeira página tinha uma fotografia grande, se não me engano, colorida. Vê-lo na primeira página... Do casamento do Guilherme com a pessoa que eu tinha visto no carro. As principais testemunhas contra o casal, o advogado Hugo da Silveira, arrolado no processo, voltou a reafirmar que a mulher que estava no local do crime era Paula Tomás. Olha só, o Hugo da Silveira reconhece Paula, diz que realmente era ela que estava no carro, na noite do dia 28 de dezembro, quando a atriz Daniela Pérez foi morta. E a juíza Maria Lúcia Cafiberi pede para que Paula olhe para o advogado Hugo da Silveira, porque o tempo todo ela está praticamente de costas para o plenário. O senhor acha que o senhor tem alguma coisa a esclarecer, além do que o senhor já falou, que o senhor tem certeza que viu Paula Tomás? Isso eu tenho certeza, já afirmei várias vezes, mas que eu não tenho a acrescentar mais nada. E o que eu vi realmente foi a Paula lá. Essa que foi a tônica do meu depoimento, foi essa. Eu acho que não tem mais detalhes para acrescentar, né? Agora, com relação a isso, o senhor não tem dúvida, o senhor afirmou desde o primeiro momento que o senhor tinha visto uma mulher de rosto redondo, cabelo preto. E aí quando o senhor viu a fotografia, o senhor não teve mais dúvida? Não, quando assim que eu vi a fotografia, eu reconheci logo. Essa foto do criminoso, tirada 10 minutos antes da emboscada também. Ele está de camisa vermelha, como vocês estão vendo. Sendo que ele mandou para o Instituto Médico Legal uma camisa azul. Aí está lá no processo que na camisa dele não tem sangue, não tem nada, óbvio, porque ele mandou para o médico legal uma camisa azul. Aqui para vocês verem, ele estava com uma camisa vermelha quando matou a Daniela. Guilherme de Padua ficou apenas 36 horas preso e nem chegou a entrar numa cela. Ficou o tempo todo numa antessala da carceragem. O ator, que depois de 7 horas de interrogatório, tentou negociar com o delegado a confissão dele, pedindo que em vez de assassinato, o delegado considerasse tentativa de assalto, foi solto por decisão da justiça. A juíza Márcia Alvarenga considerou a prisão em flagrantes ilegal. Estava lá. Eu não vou responder essa pergunta. Sabe por quê? Vou te dizer, porque eu não gosto. É, para vocês não. Por quê? Porque eu não acho que é a hora. Eu prefiro dizer, talvez em juízo, eu vou dizer o que eu quiser dizer. Eu tenho os meus motivos para dizer isso ou aquilo. Não é verdade? Eu acho uma covardia as pessoas dizerem, ah, tentarem denegrir a imagem de um, né, no caso eu, um assassino, confesso. Aí eles falam assim, não, ele é homossexual, né? É tipo aquela música do casuto, chamam de ladrão, de bicho, é maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Chega o Guilherme de Padua e o pessoal começa a gritar. Não, 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 não. Assassino, assassino e mais outra coisa. as coisas também. Ladrão! Assassino! Ladrão! 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 Cadê os donos da Dani? Além de matar, tem que roubar! Não basta só matar, só faltar um estupro! Ladrão! E aqui o nosso lado é Paulo Ramalho, que é o defensor do Guilherme de Padre. Como é que você vê esse clima já no começo dos depoimentos? Uma claque. Profissionais de televisão são acostumados com claque. Havia, se muito, 10 pessoas, todas ligadas à televisão e fazendo uma claque. Uma claque como eles habitualmente fazem. O defensor do Guilherme, o Paulo Ramalho, disse que é uma claque, que é o pessoal ligado à televisão que começou a gritar. Como é que você vê esse tipo de reação? É uma claque gerida provavelmente pela progenitora dele. É isso que eu acho que é uma claque. Porque não foi a filha dele que foi morta, não foi a filha dele que foi roubada e que só faltava para completar Wagner o estupro. Eu acho que ele é advogado, tudo bem, mas ele não pode ser cínico. Isso aí não é uma claque organizada. É o sentimento das pessoas. A gente não organiza o sentimento. A juíza teve tanta pressa em relaxar a prisão que o despacho foi escrito à mão. Horas depois, um desembargador caçou a liminar e decretou a prisão preventiva de Guilherme. Esquisito, fechado, homossexual e violento na gravação de cenas de agressão. Foi assim que alguns colegas de Guilherme classificaram o ator em depoimentos à polícia. Mais do que isso, alguns atores contaram que Guilherme e a mulher dele, Paula, faziam em casa rituais de magia negra. De acordo com os depoimentos, Guilherme e Paula usavam medalhões e fitas na cabeça para os rituais de magia. Há dez dias, os dois fizeram tatuagens com os nomes de cada um nos órgãos genitais. Existe uma participação dentro da cabeça do Guilherme de uma entidade, de uma imagem de um preto velho que ele chamava Seu Francisco, o Chicão. E há testemunhas a quem ele exibiu essa imagem, dizendo que recebia ordens dessa imagem. É possível que nós tenhamos perante um caso semelhante a esse que a literatura especializada chama de psicopatas em grau bastante avançados, em que o decorrer de determinada trama, de determinadas coincidências, levam a uma prática de um crime horroroso como esse. Ele levava sempre esse preto velho numa mochila, dentro do camarim, e eu falava com ele que eu não queria isso, porque eu trabalhava, nós dividíamos um camarim juntos e isso não era certo, até porque eu respeitava todas as religiões, mas não queria essa falange perto de mim. Uma pessoa completamente perturbada, uma pessoa completamente fora de si, nervosa nas suas atitudes, no seu emocional abalado. Quer dizer, a pessoa tem que ser condenada, né? A polícia procurava por Guilherme em Minas Gerais, Goiás e no Rio de Janeiro. No meio da tarde, ele se apresentou, acompanhado pelos advogados, no Fórum do Rio. Os advogados pediram à justiça garantias de vida para que o ator retornasse à prisão. O certo agora é que o ator Guilherme de Pádua vai romper o ano na cadeia. Uma coisa que tem chamado muito a atenção de todo mundo são as tatuagens do Guilherme de Pádua, olha só. Essa aí é uma tatuagem na perna, mas existem informações de que ele tem uma tatuagem nos órgãos unitários e a mulher dele tem uma tatuagem na virilha, e que eles criam um pacto. É uma coisa impressionante. O comportamento quase obsessivo de Guilherme de Pádua e da mulher Paula Tomás também se revelava em marcas no corpo dos dois. Há cerca de 15 dias, eles estiveram aqui neste prédio, num estúdio, para serem tatuados. A tatuagem é uma marca definitiva, que não sai mais do corpo. Um pacto selado com sangue no corpo dos dois. Esse tatuador contou que Guilherme tatuou o nome de Paula no próprio pênis. E Paula gravou o nome do marido na virilha. E aí E aí E aí